Olá, minha gente! Tudo bem por aí? Como vocês estão com os preparativos das festas de final de ano? Pensando nisso, naquelas pessoas que não querem ter muito trabalho, que quer fazer aquela sobremesa rápida, fácil, que não vai ao fogo e nem ao forno, eu vim aqui te ensinar uma sobremesa super cremosa, uma textura maravilhosa e que leva somente dois ingredientes e não vai, como eu disse, nem ao fogo e nem ao forno. Fica deliciosa! Vem comigo aprender! E para ser rápido e fácil, é claro que é liquidificador, né? Vocês vão ver que delícia que vai ficar! Aproveita aí, já deixa aquele like aí, padre, inscreva-se aqui no canal se não for inscrito e compartilha esse vídeo com todo mundo que vocês conhecerem, porque é sucesso nas ceias de Natal e de Ano Novo essa sobremesa. E agora chega de falação e vamos começar! Aqui no liquidificador, você vai pegar e vai colocar 400 gramas de leite em pó. Esse que eu tô usando é um leite em pó integral. Geralmente vem até na cesta básica, né? Você usa aí o da sua preferência. Então são 400 gramas. Vou acrescentar agora 600 ml de água gelada. Eu tirei do meu bebedouro e ela tá bem gelada. E agora, gente, nós vamos bater isso aqui uns dois minutinhos até misturar muito bem e ficar com aquela textura quase que de um mousse, tá? Eu já bati muito bem uns dois minutinhos e agora vocês vão precisar de dois saquinhos de suco. Esse que eu tô usando aqui é o Tang, tá? Pode ser qualquer marca que vocês gostarem, o que você tiver em casa. E o sabor também você pode variar. Pode ser abacaxi, maracujá, pode ser tangerina, laranja. Eu vou fazer com morango. Então nós vamos colocar aqui agora, ó, dois pacotinhos do suco Tang de morango. Coloquei um aqui e agora eu vou colocar mais um e vou voltar a bater. Vou despejar aqui nesse Marinex. Olha a textura de mousse maravilhosa. Olha isso que ficou. E aí, gente, eu vou levar na geladeira por 15 a 20 minutinhos e volto pra gente encerrar a sobremesa e eu mostrar a textura também. Coloquei tudo aqui. Esse Marinex, ele tem 20 por 20. Olha que lindo, todinho, cheio de bolinha. Fica um mousse maravilhoso. Agora, como eu disse pra vocês, eu vou levar lá na geladeira e já volto pra gente finalizar essa receita e ver a textura, tá? Olha a textura, gente. Que coisa mais linda, que fica super aerada. E aqui eu coloquei uns moranguinhos pra decorar, mas é opcional. Se você fizer de maracujá, de outro sabor, se você tiver a fruta, pode pôr também. Agora eu vou colocar aqui no pratinho. Vem cá pra você ver que delícia que fica isso aqui, olha. Olha a cremosidade que fica esse mousse. Olha. É um mousse, né? Acaba sendo um mousse com dois ingredientes, a sobremesa. Vocês me deixam. Vocês me deixam que eu tô aguardando. Nossa, gente. É perigoso. Perigoso vocês comerem tudo. Só falo uma coisa pra vocês. Façam. Vocês vão surpreender um monte de gente. Eu tenho certeza. Olha que você falar que vai dois ingredientes, ninguém vai acreditar. Porque, gente, é aquela cremosidade, sabe, do leite em pó. Nossa, mas fica muito gostoso. Com o azedinho do suco, não tem nem explicação. Não fica enjoativo. Fica um mousse cremoso, uma textura deliciosa. Imagina uma sobremesa dessa? Com dois ingredientes. Você misturou. Tá pronto, meu povo. Não tem nada de forno, não tem nada de fogão. E o trem fica pronto rapidinho. E, ó, me diz aí se você gostou da receita. Que cidade você assistiu esse vídeo hoje. E o vídeo de hoje foi esse. Um beijo enorme. Fica com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau, 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 tchau.